Olá, bom dia! Estamos começando mais esse dia lindo, segunda. Bom dia, Márcia. Você sempre é elegante. Arrumadinha, né? Tá bonita. Quebra um galinho no escuro. Essa roupa é do seu guarda-roupa mesmo? É, do meu guarda-roupa mesmo. Tá certo. Eu já tentei pegar a roupa do guarda-roupa da Vanessa, da Priscila, mas ninguém deixa eu ir lá. Tire de Nilza. A Nilza. É ele e Nilza. Nilza disse que é chique, né, Nilza? Nilza é chique, ele e Nilza. Ela é do meu condomínio, Nilza. Nilza Maria, do meu condomínio. Meu condomínio, Santo Antônio. A Nilza? Santo Antônio, ah! Santo Antônio. É Santo Antônio. Condomínio do Sonhão, mano. Tá ótimo. Olha, são 10, 57 minutos. É isso aí. Tem beijo, manda o primeiro beijo. Tem muitos beijos. Vai lá. Esse abraço merece, porque é o dia-a-dia do aniversário de um editor. Bombado. Super bem-humorado, super bem-querido. É, o Marcos Felipe, completando mais. Põe a foto do Marcos Bobado. Põe a foto do Marcos aí, ó. Olha, menino. Olha, rapaz, olha aí, rapaz. Tá namorando. É, o terror. Tá feliz. É, o terror. É, o terror, né? Tá deixando o menino lá. Chama ele aí, chama ele aí, Nassau. É, garoto. Chama o menino ali. Vem cá, garoto. Olha aí, ó. Parabéns, rapaz. Colta essa foto aí, que ele não tá vendo ainda. Corre. Vem cá. Vem cá, olha aí, ó. Trabalhando ali, ó. Olha ali, ó. Olha aí, ó. É o bobado. Dá tchau aí, ó. Ai, garotinho, rapaz. Ai, garotinho. Olha isso, o terror, menino. Olha o terror. Olha aquela outra foto do terror aqui. Terror. Coloca a outra foto do terror aqui. Não, menina, ele tá namorando, Marcos. E dá aí. É, mas ele é o terror, olha aí, ó. Tá namorando, tá feliz, Davi. Ele continua sendo o terror. Apaixonado. Quem é, mano, tua namorada? Quem é, tua namorada? Diz o nome dela. Diz o nome da tua namorada. Hã? Dayane. Alô, Dayane. Dayane, feliz aniversário para você. Você também, porque quando o marido da gente, o namorado da gente faz aniversário, também é nosso aniversário, que a gente canta parabéns junto, né? Vai lá para o restaurante. Liga aqui, hein? Vai lá para o restaurante, a gente canta parabéns. O pessoal acha que é nosso aniversário também. Feliz aniversário para o nosso querido Marcos, nosso editor. Um grande beijo. Deixa eu mandar um beijo também, muito especial. Eu também. Depois de dia eu mando esse beijo também. Tu quer mandar o mesmo beijo? É o mesmo beijo, porque não é para o mesmo filho. Então vamos falar... É a mesma filha. Vamos falar juntos, então. Beijo, Maria, que é a segunda. Ou seja, um beijo para Maria Cecília, filha do Walter Frota. Grande beijo. Olha, olha só o removo, gente. Caiu. Olha que coisa mais gostosa, meu Deus. Eu vou lá fazer visita para ver essa coisa gostosa. Essa é a Maria Cecília, filha da nossa querida Sheila. Ô, pessoa paciente. Olha a imagem, olha a imagem. Olha aí, olha que coisa mais fofa. Essa coisa gostosa. A tia vai lá apertar muito, morder muito. A tia vai lá. O Walter é frota. Frota. E frota, beijo no seu coração. Mais uma aí, né? Vamos mandar um beijo. Vamos mandar um beijo para os filhos dele, que estão em casa. Porque Deus unive. É o Vinícius e a Áurea Maria. Eles estão esperando. Porque eu falei, Walter, enquanto a gente tem vários filhos assim como tu, assim como a nossa querida Elinilza, né? A gente precisa mandar beijo para todo mundo. A nossa querida May, né? A May também. Então, beijos para Vinícius, Áurea Maria, que eu conheço, que o Luiz já veio aqui da plantão com a gente quando o Walter estava aqui. E um beijo agora para a Maria Cecília. Seja muito bem-vinda ao mundo. Esse mundo vale a pena, viu, Maria Cecília? Um grande beijo. E para a nossa querida Sheila, que aguenta todo mundo. É verdade. Olha só, tem mais beijo aí, né, Matos? Um beijo para a Larissa Balieiro, que também está fazendo aniversário hoje. Um beijo, um beijo, um talentoso. Um beijo para a Larissa. Mulher, jornalista competente. Jovem, jovem, uma pessoa jovem, uma pessoa que tem jornalismo na veia mesmo, uma pessoa maravilhosa. Larizinha, talentosíssima, você é o bicho da goiaba. Posso mandar o meu já, Vanessa? Manda. Posso mandar o meu, Vanessa? Olha, vamos mandar o beijo para a Sofia, filha do meu amigo Jorge Luz, ele que está lá em Macapá, mandou aqui a gente mandar esse beijo para essa princesa linda, maravilhosa, que está completando aí mais um ano de vida. Linda, princesa mesmo, né, Macinha? É uma princesinha. Parabéns. Um beijo, Sofiazinha. Grande beijo para você. Pede para a mamãe mandar bolinho para a gente. Deixa eu mandar só mais um beijo, só mais um, só mais um. Prometo, Nilda, só mais um. Quero mandar um beijo para Glauber. Glauber que fez nosso cabelo hoje, Glauber. veio especialmente lá do Milênio hoje, para poder fazer nosso cabelo. Olha aqui, ó. Porque Luan hoje resolveu tirar folga, né? Foi lá para a presidente... Não sei por que a Nilda folga para o Luan. Foi lá para a presidente Figueiredo, para as cachoeiras, Luan e Glauber veio trabalhar hoje, né? Glauber! Vou mandar um beijo aqui no telefone, porque Lili está gravando. Beijo para você, muito obrigada. Beijo, beijo. Pronto, agora sim. Agora a gente pode começar o programa. E a gente vai mandar um beijo também para a Juta aí no canal 8, que nos assiste nesse momento ao vivo. Mana Capuru no canal 6. Oi, Mana Capuru. Mano, Toré, no canal 7. A todos vocês que estão sempre ligadinhos aqui com a gente, que estão sempre vendo a comunidade, que estão seguindo a festa ao vivo, levando sempre o melhor da informação. Não é isso, Moacinha? Um grande beijo para todo mundo que está na região metropolitana, para Parintis, que daqui a pouco a gente vai trazer notícias de Parintis com o nosso queridíssimo Tadeu de Souza. Vamos trazer notícias do interior, trazer notícias de todo mundo, de todo lugar, para poder trazer você, deixar você muito bem informado, tanto aqui na capital, quanto na região metropolitana e nos nossos municípios do nosso interior, de todo o nosso interior do estado. Então fica ligado você que está aí do outro lado. 11h02, agora eu fiquei doce, 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 doce. Vem carinhos, vem com o papai aqui. Agora eu fiquei doce, doce, doce. A hora de semana para mim foi muito bom, trabalhando aqui na TV em Tempo. Jonatas, que eu não estou vendo aqui hoje, o nosso plantão foi bombado. E olha só, a gente está aqui com o bolo da vovó Tereza, na nossa cozinha. Você pode ligar no 3307-3950. Água na boca sempre quando eu estou aqui nessa cozinha falando do bolo da vovó Tereza. E você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro em Manaus. O quê? Repita! 3307-3950. Aí você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro em Manaus. Liga, 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 participa. O bolo da vovó Tereza nós temos em três endereços, na Avenida Grande Otelo, que é a Antiga Perimetral, número 1997, no Parque 10, ao lado do Posto A, tem na Rua Visconde de Diltinga, sem número, no Parque das Laranjeiras, ao lado do Posto Equador, e na Avenida Dom Pedro, também sem número, na Galeria Arvancienter. Lá no Dom Pedro, ele é bem embalido do lado do La Salle. Você pode fazer a sua encomenda e escolher o melhor bolo da vovó Tereza para você. E agora nós vamos de notícias, porque você sabe que bem cedo o Jornal em Tempo já está na escola, não é, Márcia? Já, já, Bruninho. Eu estou aqui, olha, com o nosso jornal aqui em mãos para trazer os destaques do nosso Jornal em Tempo e o destaque de hoje também é destaque aqui no nosso programa da comunidade. Lembra que a gente disse para você que a gente traz notícias da capital e do interior? Hoje nós vamos trazer, além das notícias de parentis, como sempre com o Tadeu de Souza, vamos trazer esse destaque de manicoré, uma crueldade. A mulher saiu para beber, voltou bêbada e acabou dormindo por cima da filha de um mês de vida e ela acabou falecendo. Uma crueldade, essa falta de cuidado que a gente vê aí. Gente, como diz o meu pai que não nasceu para ser mãe, nasceu para parir, pariu só, mas o instinto materno não tem, o instinto afetivo, o amor à criança não tem. Então esse é um destaque, um dos destaques do nosso Jornal em Tempo que traz também a prisão de uma quadrilha após o roubo de uma casa lá no Nova Esperança. Lembrando você que tem do outro lado que no nosso Jornal em Tempo você encontra notícias de economia, olha só, abre bem na notícia de economia aqui, notícias de economia do país inteiro. Olha aqui, economia e também as notícias do país. Olha, Belo Horizonte confirma a terceira vítima da febre amarela. Olha aí, a notícia de saúde no nosso país inteiro, notícias de economia, o BNDES triplica crédito para as empresas, o que incentiva o empreendedorismo em 2018. Isso aqui é extremamente importante. O Brasil não tem essa cultura do empreendedorismo exatamente por causa das políticas de taxas, as políticas das empresas para poder abrir as empresas que são extremamente caras, as empresas são caras, extremamente burocráticas, os impostos são extremamente altos, então o Brasil acaba tendo essa dificuldade de desenvolvimento, geração de emprego e renda por causa de todo esse empreendedorismo dificultoso que nós temos aqui. O que não acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, a gente pode abrir uma empresa pela internet nos Estados Unidos. Paga 700 dólares e está tudo certo. Ah, mas 700 dólares se a gente for botar aqui no real, não, mas a gente está falando dos valores nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é quase 2 mil reais para você abrir uma empresa. Lá são 700 dólares. Então, nós temos essa cultura, infelizmente, a cultura pouco incentivadora ao microempreendedorismo que significa geração de emprego e renda. Destaque no nosso Noirão em Tempo, então você que está aí do outro lado fica muito bem informado com cultura, com esporte, com tudo isso só no nosso em tempo. Tudo agora. Lembrando que nós temos a nossa plataforma digital www.eitempo.com.br para você também ficar muito bem informado. Você que passou batido lá no sinal, não conseguiu comprar o seu jornal, fica bem informado no nosso www.eitempo.com.br Olha só, a gente compere agora os destaques do programa da comunidade. São 11 horas e 6 minutos. Olha só que absurdo. Mulher de 39 anos é presa, suspeita de abandonar as filhas. de 2, 10 e 15 anos em um apartamento no Rio Melhor 3, lá na zona norte de Manaus. Elas estavam vivendo em condições sub-humanas. Olha só as imagens aí, né, gente? Os vizinhos foi que fizeram aí a denúncia para a polícia. E daqui a pouco você confere todos os detalhes aqui no programa da comunidade com uma tristeza ver crianças, né, aí abandonadas dentro de uma casa. A mãe já foi aí, se apresentou para a polícia e daqui a pouco a gente confere todos os detalhes. E mais um caso de descaso. Em Manicoré, interior do Amazonas, uma bebê de um mês é encontrada morta. A menina tinha marcas roxas pelo corpo e sangramento no nariz. O laudo médico já saiu e já afirmou que o bebê foi vítima, que a bebê, a neném, foi vítima de broncoaspiração, ou seja, ela se engasgou com o próprio vômito. Essa é a mulher que você está vendo aí, que é a mãe dessa criança que saiu para beber supostamente e acabou descuidando da filha, os cuidados, deixou os cuidados da criança aí, não tratou direito da criança e a criança acabou morrendo. Um mês, um meizinho só e olha só, já foi embora desse mundo por causa de maus tratos. O tag de polícia continua aqui no programa da comunidade, mais de 300 porções de entorpecentes entre cocaína, oxi e maconha. Além de uma certa quantia em dinheiro, foram apreendidos por policiais da 26ª SICOM. Uma pessoa foi presa, o caso foi no Manoa, na zona norte de Manaus. Nós estamos vendo aí o momento aí da prisão e da apreensão, né, das drogas. O jovem escondia simplesmente toda essa droga dentro do esgoto ali em uma rua no Manoa. Daqui a pouco a gente confere esse destaque aqui no programa da comunidade. Estava onde tinha que estar essa droga, né? Essa droga tinha que estar no esgoto mesmo, no lixo. Porque é lixo, é porcaria, é o que não presta. Então, tinha mais era que estar mesmo no esgoto. É o destaque que a gente vai trazer para vocês. Vamos trazer também o exército está fazendo bonito. Óbvio que quando a gente elogia uma força armada, a gente não está tirando os elogios e a atenção para a nossa polícia. mas o exército está fazendo bonito e apreendeu quase uma tonelada de maconha do tipo skunk na madrugada de domingo. É importante que a gente traga isso aqui para você porque é mais uma apreensão do nosso exército brasileiro. Foi na região de fronteira com a Colômbia, no Rio Japurá e os suspeitos fugiram pela mata. Já somam até agora quase quatro toneladas de apreensões só pela polícia do exército. Só pela polícia do exército. a gente está trazendo aí para vocês essa ação. Eu sempre disse aqui no programa é claro que eu não descobri a pólvora, não descobri o ouro, não descobri nada disso não mas sempre disse que o trabalho contra o tráfico de drogas no nosso estado um estado que tem a característica de ser tríplice fronteira inclusive fronteira com um dos países que mais desenvolve a droga que é produtor de droga e que usa o Amazonas para traficar para o Brasil e para o mundo inteiro precisa de uma polícia do exército ali, ali em cima marcando de pé e é isso que a gente está vendo a nossa polícia do exército trabalhando junto com a nossa polícia federal com as polícias civil e tudo isso tudo isso e muito mais você confere a partir de agora é isso mesmo são 11 horas e 9 minutos chega junto chega junto porque o agora já começou 11h10 e olha só durante a madrugada um jovem de 22 anos foi preso com mais de 300 trouxinhas de drogas perto do campo do Manoa na zona norte da capital quem traz os detalhes para a gente conta essa história direitinho é o José de Paes os policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária disseram que faziam patrulhamento na área do Manoa na zona norte aqui da capital quando perceberam um rapaz que estava nas proximidades do campo do Manoa em atitude suspeita foi feita uma abordagem e durante a revista foram encontradas algumas trouxinhas de maconha depois disso o jovem apontou onde tinha escondido mais drogas e os policiais foram até o local apontado por ele próximo ao campo e localizaram mais trouxinhas também de maconha ao todo foram apreendidas mais de 300 trouxinhas de drogas após uma breve indagação ao mesmo ele informou onde estaria o restante do entorpecente que era do outro lado da rua num tubo de cano ao verificar no total foi encontrado 335 porções em triox maconha do tipo skunk e pó de cocaína o jovem ele foi identificado como Harrison Marques de Freitas e foi apresentado aqui no 18º distrito integrado de polícia onde foi ouvido durante a manhã desta segunda-feira e autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas durante a tarde ele deve ser levado para uma audiência de custódia no fórum Enoch Reis na zona sul de Manaus eu volto com você aí no estúdio muito obrigada Juscelio sabe o que eu acho invocado dizer aqui no palavreado é nosso o cara além de vender a droga de comercializar a droga pelo Manoa que já faz mal para o ser humano o consumidor da droga ele põe um local onde quem consumir a droga ainda vai e pode correr o risco de ter aí uma leptorospirose porque esgoto passa tudo que não presta aí está aí está preso triste ainda foi 50 reais foi ali tirado dele já né que a polícia encontrou com ele foi apreendido junto com a droga vai pagar pelo que ele fez e tchau pra ti bonitinho não tem dinheiro que justifique né a gente vai trazer ainda hoje no nosso programa da comunidade a grande apreensão da polícia do exército do exército brasileiro lá no Japurá a gente vai trazer pra você do Rio Japurá pra você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade já são quase 4 toneladas de apreensões de drogas só pelo exército além claro do trabalho exemplar que a polícia civil tem feito durante esse início de ano durante esse mês de janeiro a gente também vai trazer prisões e apreensões lá de Parintins os traficantes estão achando que estão dando a volta na polícia mas a polícia já está vindo é por trás então fiquem ligados aí porque o traficante está com uma historinha de dar só uma pouca quantidade pro traficante e achar que a polícia vai identificar aquilo como usuário de torpecente a polícia sabe que tem toda uma conduta que caracteriza o tráfico e não fica achando que vai enganar a polícia de Parintins olha só a gente dá uma pausa são 11 horas e 13 minutinhos mas porque quem vai trazer agora o recado quem vai trazer agora o recado é o Valdir lá do Ipermeno que sempre traz aquele recado trazendo qualidade de vida fica ligado aí no recadinho do Valdir Valdir Alô Márcia estamos de volta pra falar do Ipermeno a fonte de juventude sim porque quem toma Ipermeno todos os dias dorme bem acorda bem se livra das câimbras a diabetes baixa e a pessoa tem mais qualidade de vida veja o que vai falar agora o seu Valdir o meu xará seu Valdir como é que o senhor chegou na loja do Ipermeno há dois anos atrás eu cheguei ali com o seu Valdir todo carangado cheio de problema era dor nas articulações nervosismo era uma série de problema cansaço o namoro não funcionava depois que eu passei a tomar o Ipermeno aí a coisa foi melhorando hoje eu não vi o seu Ipermeno rapaz tome o Ipermeno e faça exercício que você vai ter uma longevidade muito grande isso é Ipermeno é resultado garantido porque o Ipermeno faz tudo isso pela pessoa porque na verdade quem combate os problemas é o seu próprio corpo o seu próprio organismo quando você tem boa circulação o seu próprio corpo combate os problemas compre o seu Ipermeno agora na promoção dois frascos por 100 reais ligue agora e receba em casa 99430 4646 99430 4646 a loja fica ali na Floriano Peixoto número 215 no centro de Manaus obrigada Valdir vamos trazer daqui a pouquinho depois do intervalo a prisão do homem que torturou a ex-esposa ele é acusado de queimar seios anos pés e braços da vítima com isqueiro além de cortar o cabelo dela com uma faca absurdo né absurdo esse daqui a pouco a gente acompanha essa prisão desse moço ao vivo direto da Delegacia Geral com Juscelio Paiva ação 1115 agora volta já já Música Legenda Adriana Zanotto